Ora boas pessoal, sejam bem vindos aqui ao meu vídeo, hoje eu vou estar aqui a mostrar como substituir as molas dos nossos triggers aqui atrás os meus tiveram aqui uns problemas e eu quero vos mostrar como é que se resolve isto, como é que se passa isto por cima porque é muito chato ter assim os triggers de uma maneira tão mole que às vezes acabam até por nem funcionar como devem ser portanto para isto neste vídeo tive de comprar aqui na China algumas molas, portanto tem aqui acho que são 10 pares, acho eu 10 pares, 5 pares, já não sei, tem aqui o importante a ter, portanto vamos usar duas e precisamos aqui da nossa chave de parafuso portanto a chave Philips e então vamos começar, portanto a primeira parte nós temos que desmontar o comando portanto até termos acesso aqui atrás aos nossos triggers, portanto vocês já sabem esta parte, aqui já me falta um parafuso o melhor é retirar o resto, portanto vamos lá portanto aqui atrás são quatro parafusos, eu tirei três porque um já me falta, já não sei dele e agora temos que abrir o comando é assim, existem muitas maneiras de abrir o comando e eu costumo ensinar algumas por vídeos diferentes desta vez eu vou estar aqui a ensinar como fazê-lo através daqui nós fazemos pressão num lado e do outro, portanto as pegas no comando fazemos pressão aqui nesta parte que isto vai acabar por levantar portanto fazemos um bocadinho de pressão e aqui já vemos que levantou e agora a mesma coisa nesta parte pronto, sem muito esforço viram que isto abriu e agora o comando já está totalmente aberto agora aqui atrás posamos o comando posamos o comando e agora temos que fazer uma pressão nos triggers portanto temos que carregar nos triggers um bocado para dentro e fazer alguma pressão, dar um jeito até a capa sair portanto a capa já saiu, vocês tenham cuidado que vocês vão ter aqui uma fita a conectar o comando eu neste caso isso vai ficar para outro vídeo que eu já tenho aí a fita para fazer têm que tirar a fita daqui e podem colocar isto para o lado portanto assim já temos acesso aos nossos triggers, vamos colocar aqui a nossa mola vamos colocar aqui uma deste lado e outra deste lado neste caso o meu já não tinha as molas porque lá está este comando é de reparação e estas molas já não existiam aqui quando tive nas mãos portanto o que nós vamos fazer é colocar uma mola aqui e outra aqui se vocês ao final conseguirem ver bem onde está a mola eu vou deixar aí uma fotografia já para vocês verem como é que ela vai ficar no final portanto vamos lá para ser mais fácil vamos aqui retirar portanto é só puxar para cima e temos aqui o nosso trigger portanto eu vou começar aqui pelo R2 como é que nós vamos fazer isto? portanto esta é a parte do R2 nós vamos fazer assim vamos colocar a mola vamos colocar a mola assim nesta posição portanto espero que a câmera esteja a focar para... portanto tem que encaixar aqui nesta espécie de cilindro e a outra parte metálica tem que ir para dentro até fazer uma espécie de pressão e agora ao encaixar no comando não podemos tirar o dedo daqui senão a mola salta fora temos que fazer com cuidado vamos colocar mais ou menos assim e temos que colocar aqui num buraco que tem ao lado direito do trigger lembrando que nós temos que fazer um bocadinho de pressão ao colocar para isto ficar direito portanto nós aqui já estamos a ver que este trigger já está normal já está com muita mais força já está a criar muita mais resistência o que é bom portanto este trigger já está só falta este pronto e assim vamos para aqui o do outro lado portanto também retiramos o trigger ficamos com ele na mão e desta vez vamos colocá-lo no lado esquerdo portanto da mesma maneira que colocámos a mola na espécie do cilindro e colocámos no lado de dentro do trigger portanto tem que ficar qualquer coisa como assim tem que ficar no lado dentro do trigger e agora vamos fazer outra vez a mesma coisa vamos colocá-lo no buraco que fica ao lado do trigger e vamos encaixá-los pronto e assim já fica encaixado é normal vocês não conseguirem estar a primeira tentativa porque é um bocado complicado vocês vão perder o vosso tempo a tentar fazer isto quando vocês conseguirem finalmente encaixar em isto vocês vão perceber que o comando fica muito melhor os triggers ficam muito mais responsivos fica muito mas muito melhor portanto meus amigos agora o que nos resta é voltar a montar o comando que não é difícil portanto os triggers já estão prontos já podemos encaixar tudo de volta portanto no meu caso eu só preciso de encaixar a parte traseira ou seja, antes de encaixar a parte traseira precisam de encaixar o cabo que vem daqui do LED para aqui a bordo e depois disso é só encaixar portanto a primeira parte nós vamos colocar aqui nos triggers por trás e antes de encaixar totalmente temos que ter atenção aqui a estas coisas aqui que prendem os parafusos que também tem que ir para dentro do comando portanto fazemos um bocadinho de pressão este comando é a base de pressão portanto fazemos um bocadinho de pressão e encaixa tudo ao mesmo tempo portanto esta parte já encaixou agora só falta esta portanto a parte já está quando vocês começarem a ouvir assim estalinhos quer dizer que as coisas já estão a ir ao sítio portanto tenham atenção aqui à frente que para não estar a trilhar nenhum cabo nenhuma parte da bordo e então podemos encaixar totalmente quando já não fizer estalinhos quer dizer que já está tudo instalado já está tudo conectado como deve ser e agora o que nos resta é colocar de volta os parafusos bem e depois de colocarmos os parafusos já podemos utilizar o nosso comando normalmente que já está bom e pronto para outra portanto já podemos ver que os triggers estão muito melhores já não estão a deixar o dedo ir tão rápido fazer a manobra já está a criar mais resistência o que é bom portanto meus amigos este foi o meu vídeo espero que vocês tenham gostado mais para a frente eu vou trazer mais tutoriais como este se vocês gostarem já sabem deixem um like subscrevam o canal por mais conteúdo assim e até à próxima tchau 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 tchau